Excelentíssimo senhor presidente Henrique Peña Neto, presidente dos Estados Unidos do México, senhor Miguel Barbosa Huerta, presidente do Senado da República Mexicana, deputado Júlio César Moreno Rivera, presidente da Câmara dos Deputados, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do México e do Brasil, senhoras e senhores governadores de entidades federativas mexicanas, senhoras e senhores representantes dos meios acadêmico, artístico e empresarial, senhoras e senhores, renovo minha gratidão e a dos que me acompanham pela calorosa acolhida que nos foi dispensada pelo povo e pelo governo mexicano. Infelizmente, minha chegada a este país maravilhoso coincidiu com a tragédia que se abateu sobre o município de Ciudad Acunha. Quero, mais uma vez, expressar minhas sinceras condolências às famílias das vítimas e a seus amigos, ao povo mexicano e, em especial, ao senhor presidente. Gostaria de rever, e agora o fiz, as grandes manifestações do muralismo mexicano. Acabo de olhar e de contemplar e admirar, mais uma vez, essa excepcional obra do grande Rivera. E tenho certeza que nela está plasmado, com maestria, os anseios do povo mexicano e de todos os povos do mundo por liberdade e justiça social. Em 2012, o senhor presidente, quando visitou o Brasil na condição de eleito, concordamos que nossos países deveriam prosseguir aprofundando o seu relacionamento. E mais, que nós deveríamos, eu pego emprestado aqui a palavra que o senhor presidente usou de Cecília Meirelles, nós deveríamos reinventar as nossas relações, reinventá-las pelas oportunidades imensas que nossos países apresentam um para o outro. O Brasil é um grande parceiro comercial para o México. O México, um grande parceiro comercial para o Brasil. E é esse potencial que nós temos de construir para além do que já conquistamos. Os vários acordos que assinamos hoje lançam as nossas negociações comerciais num outro patamar e lançam também a nossa proteção aos investimentos recíprocos num ambiente de maior segurança. Refletem, sobretudo, a importância que nós atribuímos às nossas relações bilaterais. Caro presidente, Diferentemente do que uns poucos pensam, nossos países têm muito em comum. Somos latino-americanos, países em desenvolvimento, de grande território, de grande população. Somos economias emergentes que promovem a integração e o multilateralismo como meios para atingir uma ordem internacional próspera, justa e democrática. Temos expressivas manifestações em nossas culturas nacionais. E o México, nós sabemos, é o berço de uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. Estivemos juntos em momentos-chave da política internacional na década passada, como na oposição à invasão do Iraque, em 2003, como, naquele ano também, presidente, criamos o G20 comercial na cúpula da MC em Concon. Essa iniciativa mudou as negociações multilaterais de comércio, tornando-as mais justas e equilibradas. Nossa atuação no G20 financeiro tem sido importante para mitigar os efeitos da crise iniciada em 2008. Fomos parceiros na criação da comunidade dos Estados Latino-Americanos e Carimbenhos, a CELAC, onde demonstramos que podemos encontrar na diversidade de nossa região pontos de convergência e de convívio benéfico. Devemos trabalhar ao máximo para aproximar nossas posições, evitar falsos antagonismos e aproveitar a natureza e todas as possibilidades comuns que os nossos povos apresentam. É com esse espírito que fizemos dessa região um espaço de paz hoje, um modelo para o resto do mundo. Vivemos muitos anos, quase séculos, em paz. Estimado presidente Penha Neto, a visita de hoje concretiza os compromissos que assumimos, mas gostaria de declarar ao senhor que a chave para as nossas relações estão, sobretudo, nas pessoas. Está no fato de que temos todas as condições para nos transformarmos em amigos e irmãos. E quero dizer ao senhor que o Brasil tem hoje todas as condições para receber investimentos mexicanos, eles são muito bem-vindos, para que nós desenvolvamos nosso comércio. mas, sobretudo, nós sabemos que a cultura latino-americana ela está incompleta quando nós não reconheçamos que aprendemos muito com o México nos últimos séculos. Aprendemos com o México que a humanidade foi capaz de fazer uma civilização na chamada Mesoamérica pré-colombiana de porte a estar à altura de todas as grandes civilizações da egípcia, da Babilônia, da hindu, da chinesa, enfim, de qualquer outra. Isso é um fator de orgulho que faz a nossa identidade de latino-americanos. Aprendemos com o México porque a Revolução Mexicana foi a primeira do século passado a lançar na América Latina os valores da liberdade e dos direitos a uma vida digna para as nossas populações, da justiça social e da democracia, da soberania de nossos países. A primeira a lançar as bases para o que nós queremos a criação de uma grande classe média latino-americana porque para nós senhor presidente o fim da miséria a superação da pobreza extrema é sempre só um começo é um começo para que nós sejamos capazes de fornecer serviços de qualidade sobretudo educação de qualidade para as nossas populações. aprendemos também e vivenciamos aqui no México como é bom ser recebido num país democrático quando os seus países sofrem com as mais duras ditaduras e o México foi acolhedor para brasileiros e latino-americanos de todas as partes do nosso continente. Por isso eu gostaria de citar Carlos Fuentes ao receber o prêmio Príncipe das Astúrias ele disse e cito vivimos hoje com o pé sobre as cenizas e outros sobre as semelhas não sabemos separar o passado do porvenir nem devemos ser ambos nos acompanham no presente México e Brasil possuem um legado comum de realizações e um futuro repleto de oportunidades cabe a nós fazer com que essas circunstâncias e esse potencial se realiza em plenamente nós temos símbolos nas nossas culturas sem dúvida nenhuma é um símbolo de alegria de viver e de felicidade a tequila mexicana sem sombra de dúvida é um símbolo de vida de felicidade de alegria e de música a cachaça a caipirinha brasileira por isso senhor presidente eu tenho imenso orgulho prazer e honra de saudar ao senhor ao povo mexicano ao fortalecimento da amizade entre os nossos países a aproximação entre nossos empresários acadêmicos e artistas com uma caipirinha e uma tequila muito obrigada senhor presidente e aí e aí e aí